E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tirei dos meus arquivos secretos o famoso experimento 7020 Será que ele vai dar certo com vocês? O experimento é simples, mas precisa de um pouquinho de atenção Como você pode perceber, aqui na sua tela tem o nome de vários animais Eu quero que você pense no nome de um deles agora Fez isso? Ótimo! Agora você vê na sua tela alguns envelopes com as primeiras letras do alfabeto, não é verdade? Pois é, lembra do nome do animal que você escolheu ainda há pouco? Eu quero que você escolha uma letra existente no nome desse animal E que também apareça em um dos envelopes Fez isso? Muito bom! Coloque seu dedo em cima do envelope que contém exatamente a mesma letra que você escolheu do nome do seu animal Ótimo! Agora que você já está com seu dedo em cima de um envelope Eu vou mostrar que dentro de cada um deles tem um cartão colorido Tá vendo só? Eu quero que você pule para o envelope que está à direita ou à esquerda do envelope que você está nesse momento Faça isso agora Se o experimento estiver dando certo, nesse exato momento, você não está com o dedo em cima do envelope que contém o cartão verde Por isso, deixa eu eliminá-lo Muito bom! Mais uma vez Pule para o envelope que está à sua direita ou à sua esquerda agora Opa! Agora eu estou sentindo que você não está com o dedo no envelope que tem o cartão vermelho Deixa eu fazer ele desaparecer Pule mais uma vez para o envelope que está à direita ou à esquerda do envelope que você está nesse momento Faça isso agora Opa, opa, opa! Não sai mais daí! Deixa seu dedo exatamente onde ele está Porque se tudo deu certo Nesse momento, o experimento 7020 terminou E seu dedo está em cima do envelope que eu queria que você ficasse E sabe como é que eu sei disso? É fácil A resposta estava bem na sua frente o tempo todo Só que de uma forma um pouquinho diferente O nome desse experimento é 7020, não é verdade? Então Se eu pegar o 7020 E virar ele de cabeça para baixo Vai aparecer escrito aí na sua tela Exatamente a cor do cartão que seu dedo está em cima nesse momento E aí, acertei? Você está com o seu dedo em cima do cartão azul Legal, né? Expanda a sua mente e veja o mundo com outros olhos Até a próxima! E aí, Valentim? Aqui estou falando de Portugal Parabéns pelos dois anos de vida do canal de Valentim Espanda a sua mente e veja o mundo com outros olhos Até lá!